Fala camada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Fader Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online Rapaziada, trazendo aí pra vocês no canal mais um outro método que tá funcionando de glitch solo de duplicação de veículos, beleza? Pra você aproveitar aí e fazer uma grana bacana, uma grana legal aí no jogo, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedi que vocês deixem seu like no vídeo que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo tem vários vídeos de ajuda pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo tem dois links de grupos de WhatsApp Um de troca de veículos modded, que eu participo diretamente E o outro do grupo Fader Gamer, beleza galera? Então vamos parar de enrolar e vambora pro vídeo, mano É isso aí, cambado, ó, tamo de volta Então, glitch solo pra você poder tá duplicando quantos veículos você quiser aí Que você tiver paciência pra fazer E o melhor é solo E além de ser solo, o que faz dele muito bom também Que é um glitch que não exige tantos bens pra você poder tá fazendo Você vai precisar ter apenas a sua Arena War E o veículo que você quer duplicar, beleza? Eu tenho como padrão restauração no bunker Eu restaurei no meu bunker Se você não tiver bunker, restaure na Arena E deixa no comentário aí se deu certo, tá? Eu estou sempre restaurando no bunker Restaurei na Arena Eu fiz também o glitch anteriormente pra testar E deu certo, beleza? Restaurando na Arena Estou numa sessão de convite O veículo que eu quero duplicar vai ser esse Easy Ele está aqui na minha oficina da minha Arena E o veículo que eu vou perder vai ser um desses Elds RH8, beleza? Todos o veículo que quer duplicar e o veículo que você quer perder Dentro da oficina da Arena, beleza? O glitch ele vai ser aqui na oficina da Arena, mano Esse glitch aqui, galera Eu vi em vários canais, tá? E um canal que eu achei que explicou muito bem Que eu gostei da explicação Ficou muito boa O cara é fera também Foi no canal do GamesboneBR, beleza? Gravou muito legal o glitch E ficou muito bom, tá? O que você vai precisar aqui? Você vai precisar seguir um amigo que esteja numa sessão pública Então é bom você testar isso antes, beleza? Testa pra ver se o seu amigo está na sessão pública Porque a gente vai ter que estar entrando na sessão dele, beleza? Outra coisa, pro glitch dar certo Você precisa vir aqui em GTA Online E você tem que deixar a organização de partida aberta, tá? Tem que ficar aberto Se ficar fechado o glitch não vai dar certo, beleza? O que você vai fazer? Vou dar join no meu amigo aqui Só pra deixar rápido Eu estou no PS4, tá? Você aí do Xbox One vai ter que seguir o seu amigo Eu vou dar aqui duas vezes o botão PS Vou dar join no amigo Só pra ficar rápido aqui a resposta do... Solicitando informações, beleza? Vou fazer agora Beleza, dei join lá no meu amigo, né? Olha lá, tá vendo? Tá até demorado Vou esperar aparecer aqui, ó Olha lá, agora apareceu Isso aqui é só pra teste, tá? Na hora que aparecer aqui eu vou cancelar, beleza? Agora vai estar rápido O que a gente vai fazer aqui, galera? Essa parte aqui que eu não vi a galera explicando direito E eu gostei muito lá do Games Bonny, ó Aqui na porta, ó Vou assistir o evento, tá? Ele vai aparecer aí, ó, carregando Você vai deixar escurecer a tela Ele vai ficar um tempinho aqui, né? Carregando Ele vai escurecer a tela, ó Vai aparecer escrito ainda carregando ali Tá vendo, ó? Sumiu, vai voltar agora escrito carregando Quando sumiu o escrito carregando e ficar só a bolinha Você vai contar até quatro Um, dois, três, quatro Dei o join pra seguir o amigo E aí eu vou confirmar todas as telas quando vier pra mim aqui agora, ó Confirmo todas as telas, tá? E vai subir pras nuvens Então, o esquema ali é aquele Vocês viram que deu a tela preta pra mim E continuou escrito carregando Quando sumiu o carregando e ficou só a bolinha Eu contei até quatro Um, dois, três, quatro E aí eu dei o join no amigo E eu confirmei as telas Pra poder seguir esse amigo Lembrando também que você tem que estar com organização de partida aberta, tá? Se o glitch deu certo, galera Quando a gente entrar nessa sessão do amigo A gente vai aparecer no limbo, tá? Se não aparecer no limbo é porque não deu certo Provavelmente foi o time ali da resposta na hora que você seguiu o amigo Aí você vai ter que repetir o glitch de novo Mas, se deu certo, né? O glitch Você vai... Olha lá, galera, ó Nem precisei adiantar o vídeo, ó Já apareci já no limbo, beleza? Ó, já apareci no limbo Vou deixar ele cair Deixa cair, não faz nada, tá? Outra dica importante aqui, ó Deixa uma moto sua ativa do lado de fora Pra você poder conseguir se locomover Você não pode chamar veículo pessoal pelo mecânico, tá? Você tem que pegar uma moto do motoclube, tá? Mas não chama pelo mecânico Eu vou dar uma adiantada no vídeo agora aqui, ó E eu vou estar indo lá pra minha oficina da minha arena, beleza? E aí a gente retorna com vocês quando chegar lá Beleza, galera, ó Estamos de volta Agora o que a gente vai fazer? Vim aqui pra minha oficina, né? Da arena Eu vou estar entrando dentro do veículo ali Que eu quero perder, né? Que no caso é o LGR-8 Ele vai estar bugado aqui, ó A gente vai conseguir andar com ele aqui dentro da arena, ó Tá? Eu venho em direção da oficina Pra fazer esse veículo perder Ele sumir, ó Tá vendo? Tem que acontecer isso, ó Ele sumiu Maravilha O que eu faço agora? Eu vou vir aqui no gerenciador aqui dos veículos E eu vou estar mudando de lugar aqui, ó O meu LGR-8, né? Aqui pelo meu Easy, ó Beleza? Vocês tem que se atentar aqui, galera Pra ver, ó Tá vendo que tá aparecendo ali o Easy Mas tá escrito LGR-8 É nesse daqui que a gente vai ter que entrar dentro dele, tá? Pra você não se confundir Vocês viram que na hora que eu substituir, ó Tá bugado, ó LGR-8 Mas você tá vendo o Easy ali Então é o do meio ali Que eu tenho que entrar Não pode se confundir aqui Porque senão o GRI-8 vai pro espaço, tá? Vocês viram também que eu coloquei no modo passivo ali, né? Na sessão Pra não correr o risco de morrer O que você vai fazer aqui, ó Abre o teu celular Você vai vir aqui em atividade, né? Aí você vem aqui, ó Atividade Piedra de braço Amigos na sessão Deixa carregando Aí vai dar uma tela preta E a gente vai aparecer lá fora Vamos esperar aqui, ó Entra aqui de novo na atividade Pra tirar o serviço Pra você não ser puxado, tá? Se você for puxado Não tem problema, tá? Se você for puxado Não tem problema Porque você vai, é... É só sair do lobby E pegar o seu veículo Você não perde o glitch Uma coisa importante aqui Peço perdão aí No início do glitch Eu não citei, né? Falei que só ia precisar da oficina da arena Mas na verdade Você precisa também do seu bunker E do com Pra poder tá salvando aí o veículo, tá? Bobe aí na informação Peço desculpa pra vocês Então na verdade o glitch É a oficina da arena Bunker Porque você precisa do com, né? Então o com é pra gente salvar esse veículo Agora a gente simplesmente vai lá dentro do nosso com E vai tá salvando o veículo Beleza galera Ó, tamo de volta aí Tive que dar um corte Porque eu tava na sessão pública Eu não estava em parte Então, vocês viram aí Até que eu... Alguém aí da sessão falou, né? E eu tava metendo o louco aqui E... E entrei na sessão pública E eu esqueci de criar uma parte Pra poder tá gravando o glitch Tá? Mas vocês viram que eu tava no mesmo ponto aí O vídeo ele só deu uma travada E eu já retornei Vocês nem perceberam que eu fui no PS4 lá E criei a parte Pra poder continuar a gravação aqui Beleza? Então vamos lá Agora Só vou parar aqui na traseira do meu com Dentro do meu com Eu tenho um easy lá dentro, tá? É... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó Pra gente poder... Né? Deixar o negócio bem Apesar que na hora que eu trocar aqui Vocês vão ver o outro easy lá na posição, né? Então vamos lá Vou confirmar a substituição aqui Vai salvar o veículo Esse glitch aqui, mano Ele é muito fácil, né? Muito fácil Ele é até mais fácil E... Chega a ser até mais rápido Aqui já era, ó Já salvou O veículo é seu, tá? Eu só vou voltar agora lá pro... Pro... Pra minha arena Só pra mostrar pra vocês O... O outro easy Que tá lá na mesma posição Que a gente pegou esse aqui, tá? Esse glitch Ele é muito fácil, mano Ele chega a ser melhor Do que o glitch Do apartamento Que tá aí no canal também Embora É um glitch da hora De fazer também O do apartamento, tá? Mas... Esse glitch aqui Ele é muito fácil Muito simples No caso O glitch do apartamento Enquanto estiver funcionando Esses dois É... Eu acho que esse glitch Aqui é melhor pra fazer E... Eu acho que o glitch Do apartamento Fica aí no caso Pra quem usa O slot mágico, né? Pra... 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 E assim por diante Beleza? Glitzinho aí Funcionando Muito fácil Já pedi que vocês deixem Seu like no vídeo Que é muito importante Pro canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo Do canal Beleza? E não esquece De visitar Vossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Father Gamer Na descrição Do nosso vídeo Tem vários links De ajuda Pra iniciantes No GTA Online E no comentário Fixado no topo Você encontra aí Dois links De grupos De Whatsapp Um link Do troca de veículos Modo De que eu participo Diretamente E o outro Do canal Father Gamer Beleza? Vou mostrar pra vocês Aqui ó Que agora Olha lá Dois easy Né? Vocês viram aqui Que a gente tinha Mexido na posição O LGR8 Tava aqui ó Então o glitch Tá funcionando Beleza? E fica já a informação Aí que a restauração É... Não há necessidade De ela estar aqui No... Na sua oficina Da arena Tá? Eu estou com a minha Restauração No bunker E não fez diferença Nenhuma Tá? E o glitch Funcionou Do mesmo jeito Tá? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fui mano Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho